Isso aí galera, bom dia a todos aqui, já vou começar com essas ondinhas perfeitinhas aqui né, um pouco fechando, mas no posto 10 ontem, primeira ondinha do Léo, esquerdinha abriu bem, o Léo tá se preparando aí pra uma trip pra Indonésia, sempre buscando ali o tubinho, vale a pena aqui, já vou dar o primeiro toque aqui, que vale a pena a gente dar uma aprimorada nessa linha, a linha do tubo é uma coisa muito sutil, o que define a leitura da onda, nesse momento aí o surfista já tá de olho no Leap pra ver onde o Leap vai virar, aqui a gente já pode ver a luz de olho na onda do namorado, e eu acho que esse começo aqui do encaixe foi bom, já mais no High Line da onda, aí vem os primeiros toques ó, normalmente é o que eu costumo falar ó, cabeça aqui, quadril aqui atrás ó, o que a gente pode pensar aí, que essa cabeça tá muito projetada pra frente, isso aí já causa um desequilíbrio, o ideal é que o quadril esteja por aqui e a cabeça sobre o quadril, né, isso aí já vai facilitar bastante o equilíbrio, ó, aqui ele já foi melhorando esse posicionamento, usando o braço de trás pra frear, a onda não é nenhuma Indonésia, né, a gente sabe disso, nesse momento chegou até a ficar coberto pelo Leap, e acho que é válido a gente botar pra dentro dessas ondas, mesmo que feche, aí acostumando, ali foi uma onda do Dr. Rafael, ondinha curta, difícil de projeção, de ter projeção ali, mais uma do Leo, né, se preferiu pular, a gente pode ver que é um mais difícil assim de velocidade, eu tô vendo todo mundo da equipe conseguindo uma velocidade maior, conseguindo dropar mais rápido, isso aí é muito importante, isso aí é bacana, é isso que vai fazer com que vocês se desenvolvam, ó, mais uma tentativa aqui do Leo, é, acho que tem acontecido algumas vezes também com o Leo descer demais, quando a linha do tubo é mais essa linha intermediária, as vezes até o High Line, depende da situação, mas realmente se ficar muito embaixo, o Leap acaba acertando, essa era mais uma fechadeira, como eu falei, acho que vale a pena insistir um pouquinho, botar pra dentro de ondas fechando também, é um bom momento pra aprimorar a técnica sobre a prancha, a gente, as coisas aconteceram muito no susto, ontem, né, a gente deu valor a ficar fazendo análise de vídeo no Cades, e isso aí foi bom, porque a gente precisa desse trabalho de análise, mas por outro lado a gente teve menos tempo de água, mas é isso, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a gente precisa desse tempo, a gente precisa dessa conversa, a gente precisa de fazer análise junto, essa análise online aqui ela é muito importante, mas por outro lado eu tenho pouca chance de demonstrar pra vocês os movimentos de correção, ó, uma boa velocidade do Leandro, o Leandro tá conseguindo ser mais rápido na entrada das ondas, estabilizou, botou pra andar, né, subiu e desceu na onda, ainda passando um pouco de tensão, pra prancha, Leandro, acho que vale a pena a gente continuar naquele foco de trabalhar em cima da suavidade, né, a troca de borda com suavidade, botar a prancha pra funcionar com o corpo um pouco mais relaxado. Mais uma esquerdinha, dessa vez aí, virou vaca. Legal, primeiros esboços aí de rasgadas, um pouco na base demais, Rafael, olha ali, ó, deu essa rasgadinha, mas muito embaixo, a gente precisa subir mais nessa onda, né, fazer essa linha, subir mais aqui pra fazer esse movimento de puxada, que aí você vai ter aquela rasgada saindo mais do alto da onda, aos poucos. Vamos trabalhando em cima disso, tá bom? Mas aí já saiu o primeiro movimento ali, curto, mas o movimento saiu, isso é importante. O Leo sempre bem posicionado, ó, isso é uma característica boa do Leo, sempre disposto a pegar as ondas da série, e ultimamente bastante disposto também a procurar os tubos, né, essa aí ele teve um pouquinho mais de sucesso. A gente pode ver aqui que o Terraldo escultou bem os alunos, ó, onda difícil pra Lua, olhou bem, pensou duas vezes. O Leo com boa entrada na direita, ó, ainda naquele padrão um pouco lateralizado, mas já começo a ver esse braço aqui mais atento, ó, mais querendo passar a frente do peito, como eu sempre peço, pra ele ficar mais flexionado, pra gente ter essa chance. Esse quadril aqui, ó, ainda tem uma bolinha aqui, ó, e outra aqui. Quero ver essas bolinhas, essa daqui mais virada pra lá. Então vamos ter atenção em relação a isso, mas já tô percebendo uma melhora. Com isso, o surfista fica mais de frente pro bico da prancha e também mais de frente pra onda. Rafael, hoje em dia, já é um surfista que pega muito mais onda. Leandro, ó, conseguiu definir bem o lado da direita. Coisa que é a superação também, ó, o braço bem posicionado. O outro também. Conseguiu ganhar um pouquinho a onda, acabou caindo, ficou embolado. Tinha uma junção ali pra atacar. Poderia ter explorado. Na nada, numa arremada bem forte. Já tentando inclinar pra esquerda. Isso aí, tem que treinar. Se acostumar com as ondas mais buracos, se acostumar com esse vento terral. Isso que eu falei quando a galera ficou na dúvida do que fazer. Ah, mas eu não gosto de vento, vento terral. Pois é, mas as melhores ondas, mais tubulares, rolam com vento terral. E é legal a gente tá acostumado, ó. Aqui teve um degrau. O Léo não conseguiu fazer a leitura desse degrau. Acabou dando uma bela embicada, ó. Isso aí, FaceTime, né? De cara na água. Mas vamos que vamos. Esse treino a gente sabia que ia ser difícil. O Leandro ali também abortou. Mas eu gosto de registrar os momentos legais. O doutor também tentando ali já ser mais rápido ali, tentar passar por dentro. Bom pra gente desenvolver as técnicas de também, na hora de vacar, conseguir ficar na parte verde do mar ali ainda, né? Conseguir cair pra trás da onda. Ó, mais uma coisa que eu vinha falando aqui do Léo. Conseguiu já usar esse braço mais à frente. São detalhes pequenos. O mar tá fechando. Não teve nenhuma manobra muito expressiva. Mas mesmo assim, eu já considero isso um fator importante de evolução. O braço mais atento, mais direcionado. Ah, Lu, parou de remar antes da hora. Lu, olha, observa aqui, Lu. Acontece muito isso contigo. Tá remando forte, tá remando forte. De repente já parou. Parou muito cedo. E aí acaba não conseguindo entrar. Gostei pra caramba dessa do Vasconcelos, ó. Mó fechadeira, mas a velocidade do drop. A colocação do pé. Aqui é uma onda bacana também do Leandro, ó. Ó, esse aqui o braço já deu uma desequilibrada, ó. Ficou muito pra cima. Isso aí é um dropão daqueles de pipeline. Tudo bem. Mas aqui a gente precisa de mais controle, ó. Acabou dificultando. A onda abriu. E mesmo assim não deu pra pegar. O Bel pegou a sobrinha ali do companheiro. Mais uma remada da Lu. Essa onda parecia que tinha um potencial, Lu. Então realmente tá parando de remar antes da hora. Tinha espaço ali pra fazer um drop, tá legal. Quem veio de backside aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos ver se dá pra pegar no susto aqui. Olha quem é. Olha quem tá dentro do tubo ali, ó. Muito de lado pro bico. Bem lateralizado. Mas olha a atitude do doutor. Muito bacana. É assim que vai. Então a gente vai pegando o jeito aí. Fazendo um pouco assim, às vezes, sem uma técnica apurada. Mas as tentativas são válidas. E a gente fica com material pra poder trabalhar e ajustar. Nesse mar, as coisas acontecem mais rapidamente. Uma esquerdinha que abriu ali poderia ter ajudado. O Dr. Rafael acabou dropando a onda muito fechada. E aí já vem a onda do Leandro também. Esquerdinha com bom potencial. Eu vou fazer uma observação aqui. Importante. Olha lá. Olha aquele calcanhar ali levantado, ó. Olha como a gente pega os flagrantes aqui, ó. Calcanharzinho levantado. A ponta dos dedos bem no meio da prancha. O que não facilita o uso dessa borda interna. Então são detalhes aí que se não forem ajustados, tudo vai ficar mais difícil, ó. A prancha até veio, mas veio com mais dificuldade. E a troca de borda se deu também com mais dificuldade. Se estivesse pisando no lugar certinho ia ficar bem mais fácil. Tá legal? Uma vaca aí no mondinho fechadeira. O Dr. Rafael dando aquela rasgadinha na base. E é isso. Já circulamos aqui. Vamos pro próximo, galera. Tem a Lúcia remando aqui. Vamos ver. A Lúcia. O Léo não aliviou. A Lúcia também não ia entrar. Mais uma tentativa aí do Léo. Vamos pra próxima, galera.